Olá a todos, este é um projeto que eu tenho em mãos no momento, é uma turntable, ou rotunda, não sei qual é o nome técnico, mas também não interessa. O meu objetivo era construir uma turntable de raiz, que fosse completamente automática e que conseguisse integrar no ambiente JMRi para depois poder estar num layout completamente automático. O que vos mostro hoje aqui é o início desse projeto, só a parte funcional, a parte bonita da coisa fica para mais tarde, até porque ainda estou a guardar algumas peças que me fazem alguma falta. Aqui nesta demonstraçãozinha tenho um Arduino Nano, o motor é um 28BYJ, que é o stepper mais barato do mercado, o controlador desse mesmo motor, que é um 2003, que é quase de borla, um sensor magnético e o JMRi no meu computador. Nesta pequena demonstração conseguem ver o layout do JMRi, com a representação gráfica de uma turntable e as respectivas vias de acesso. Vão reparar que ao clicar numa dessas vias, o motor envia a plataforma para a via correspondente. Tudo isto é conseguido através do Arduino, que tem instalado uma libraria CMRI e o código que eu escrevi para comandar as diferentes vias. Vou continuar a testar isto e a desenvolver o código e depois, claro, vou colocá-lo à disposição de quem tiver interesse. Os saltos que vêem na plataforma neste vídeo é um defeito do vídeo e não do sistema propriamente dito. Isto funciona linearmente, sem qualquer salto. a velocidade vai poder ser controlada também. A minha previsão, até pelas peças que estou à espera, é desmultiplicar a velocidade por 3. Espero que tenham gostado e até à próxima.